Professor Magela Sávio, obrigado a todos os colegas, alguns já em segunda, terceira, quarta interação, tornando um caminho alegre, feliz, de construção de amizade com esse corpo docente tão capaz e ativo do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do Campos Barbacena. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui e espero contribuir à discussão do tema de áreas protegidas, trazendo talvez mais questionamentos do que de certeza, mas fruto dessas quase quatro décadas de experiência. Eu vou compartilhar minha tela justamente para ir para a apresentação e eu queria mencionar que a apresentação está bastante extensa e, portanto, eu vou passar rapidamente em alguns temas para ficar, e os slides ficarão, depois eu passo uma versão final para o professor Magela Sávio, para ele poder distribuir para quem tiver interesse. Em conversa com o Magela Sávio, esses foram os temas que a gente achou que era interessante apresentar. Acho que alguns elementos disso aí a gente passa sem muita atenção e eu acho que vale a pena a gente voltar a buscar os fundamentos para poder depois questionar os fundamentos para poder depois questionar o momento atual e para onde nós vamos. Eu queria começar lembrando que a natureza faz bem e ela, por incrível que pareça, faz bem de várias formas, até quando a gente vê uma imagem. Então, esse momento, o momento da gente respirar, para mim, olhar essas imagens é como se eu pudesse fazer a alma, o cérebro, o coração respirarem um pouco mais e voltar para o foco que interessa, posicionar onde a nossa atuação faz sentido. Então, eu vou passar pela importância das áreas protegidas, enfocando basicamente um indicador, que é o desmatamento, que é um indicador mais consistente, mais fácil, mas não o único que poderia averiguar a importância das áreas protegidas. Vou passar por várias definições para tentar consolidar o conceito do que são as áreas protegidas, principalmente no seu sentido mais estrito, que no Brasil a gente chama de unidade de constelação. Acho que o momento é fundamental para a gente pensar como estamos em termos de cumprimento de metas e objetivos globais, que deveríamos estar reavaliando agora em 2020, mas com a pandemia, a conferência da ONU sobre biodiversidade foi adiada para o próximo ano, em Kunming, na China, esperamos que ocorra. De qualquer forma, é o momento de avaliar o que nós fizemos e projetar a próxima década. Então, esse momento é muito particular, muito especial. Mas aí eu volto a pensar um pouco na história das áreas protegidas, para que esse momento possa ter esse significado de evolução de conceitos e paradigmas e algumas ideias que eu tenho e para onde vamos. E terminarei fazendo algumas reflexões de considerações finais sobre sistemas de áreas protegidas, que eu poderia dizer um gigante desconhecido ou esquecido, e algumas recomendações finais. Eu vou tentar ver se eu consigo projetar um vídeo de dois minutos, porque eu acho que ele é muito significativo. Foi um vídeo que nós fizemos quando eu estava no ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e a Cooperação Alemã, e eu acho que ele vale a pena. E aí Eu vou continuar. Acho que ele não está rodando para a gente, Cláudio. Perdão, Marjão. Ele não está rodando aqui. Ah, ok. Tem esse problema, às vezes, de que a tela não se compartilha totalmente. Então, sinto muito, infelizmente. Vamos em frente e depois eu coloco à disposição no vídeo. Peço desculpas por esse tempo. Então, que elementos que a gente podia apresentar sobre a importância das áreas protegidas? Como eu disse, o indicador que eu vou usar é o desmatamento. E a gente, nessa imagem de hoje mesmo, do INPE, mostra a Amazônia com essa coloração amarela com as áreas desmatadas, quase que delimitando imitando áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas. E usando aí alguns números, como, por exemplo, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e fazendo as comparações com os dados do Prodx, a gente sabe que existe desmatamento nas áreas protegidas. Mas, comparando o desmatamento com a área total da Amazônia, a gente tem aí 0,2%, 0,3% em 2019. E as unidades de conservação têm 10, 20, 30 vezes menos. Então, apesar de ser quase que inadmissível ter desmatamento por unidades de conservação, não faz sentido dizer que elas estão se degradando como o resto da área. Esse exemplo muito clássico de Rondônia mostra justamente que as áreas que não foram desmatadas são as áreas que foram definidas como terras indígenas em unidades de conservação. Mesmo a comparação para terras indígenas, agora com a Amazônia Legal, também aí um pouco menos do que a Amazônia, o bioma amazônico, o desmatamento de 2019 equivale a 0,2% do total da Amazônia Legal. Mas, dentro das terras indígenas, é 0,01%. Portanto, 20 vezes menos do que a média da Amazônia Legal. E a gente tem também figuras bastante similares nesse caso mais recente, mostrando com destaque justamente o Parque Indígena do Xingu, onde o desmatamento fora é muitíssimo mais importante do que dentro. Mas não é só na Amazônia, que é o caso clássico, já clássico, mas a gente tem o caso clássico também do Parque Nacional de Iguaçu, mostrando aí as fronteiras absolutamente nítidas entre o que é a unidade de conservação e fora dela. E nessa mata atlântica de interior, essa mata atlântica semidecidual, sobrou muito pouco dela. E onde sobrou, normalmente, são áreas protegidas. Então, tem, às vezes, circulado por aí nas mídias sociais, essa é a versão original, e às vezes tem circulado dessa forma, com variações, uma brincadeira mostrando que, no passado, a gente construiu uma cerca para nos defender da natureza que era selvagem frente a nós. Então, quando começa aí a agricultura, o sedentarismo, o homem construiria a cerca para defender a produção, a sua moradia, a sua prole, dessa natureza selvagem. A evolução foi de tal forma que, hoje, nós voltamos a usar as cercas, mas para proteger a natureza de nós mesmos. E aí tem uma situação atribuída a Lutzenberger que uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar certa. E eu, de fato, acho que isso é um sinal de uma sociedade doente. Mas o fato é que a sociedade que nós vivemos não é sustentável no seu campo mais amplo. Então, em função disso, a minha descrição das áreas protegidas é que elas são, de fato, reconhecidas, comprovadas, o melhor instrumento que a humanidade já inventou para conservar a natureza e os valores associados. E também permitem o acesso a essa natureza e a perspectiva que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos trabalhar mais nesse acesso justamente para que as áreas protegidas possam não só proteger a natureza, mas também defender a diversidade social, os direitos das populações tradicionais e até ser um elemento de redução da desigualdade. Eu advolvo, eu reconheço, eu leio e defendo que o direito à natureza é um direito humano fundamental de quarta geração e que, portanto, ele seria fundamental de ser distribuído, de ser acessível de forma mais igualitária na nossa sociedade. Mas o que é uma área protegida por fim? É importante a gente lembrar que o termo área protegida no Brasil pode ter diferentes sentidos. Eu uso no sentido mais amplo, mas ele também é o que no Brasil nós chamamos de unidade de conservação usada em outros países e outras línguas. Então, a gente poderia dizer que uma área protegida estrito senso é o que corresponderia à unidade de conservação. E aí, com todas as suas categorias, eu ponho de propósito uma APA provocando para a gente lembrar que cada categoria tem as suas características, eu não vou aprofundar nas categorias, mas o que eu acho que é fundamental é a gente não querer que uma APA funcione como um parque nacional, uma reserva extrativista funcione como uma reserva biológica ou coisa do tipo. Cada uma tem suas características e seus objetivos. De qualquer forma, o que a gente pode ver, e eu passo em seguida nas definições para vocês verem mais rapidamente, é que são quatro elementos. Ela é uma área que tem objetivos de conservação, essa área é delimitada, ela é criada, estabelecida por mecanismos legais ou por outras formas de estabelecimento e tem uma gestão específica. É importante a gente prestar atenção nesses dois últimos itens. Do ponto de vista internacional, formal, nem sempre se obriga a que uma área protegida seja definida por mecanismos legais, pode ser uma área tradicional de comunidades. E é fundamental que ela tenha uma gestão específica, o que diferencia do que a gente chama, por exemplo, de área de preservação permanente, as APPs, no Brasil, que são áreas que são, por fim, protegidas, mas que não são geridas de uma forma especial, específica. Eu uso essas três definições, a definição oficial brasileira, a definição da UICN, que tem o maior respaldo internacional, e a definição da Convenção sobre a Universidade Biológica, que é, digamos, o tratado, o convênio, o acordo internacional, governamental, portanto legal, oficial, com força de lei, mais importante do mundo para esse tema. E aí, esses quatro itens voltam a aparecer nessas três definições, o que proteger, a necessidade de uma delimitação clara, os mecanismos do seu estabelecimento, inclusive os mecanismos legais, e a gestão e a governança, que não são a mesma coisa, mas que às vezes se confundem na fala das pessoas, até na minha. eu queria chamar a atenção para essa questão dos objetivos de conservação, porque isso vai diferenciar um outro tipo de área protegida que eu vou apresentar daqui a pouco. nessas três definições, esse objetivo de conservação da natureza, da biodiversidade, objetivos de conservação subentendido à biodiversidade, os ecossistemas, a natureza, nessas três definições, esse elemento está presente. E, em alguns casos, de forma mais explícita que outros, a gente tem na própria definição a questão dos outros valores, inclusive os valores culturais. No caso do Brasil, é importante a gente não ler os itens da legislação de forma isolada. Então, se não está na definição de uma unidade de conservação, a questão cultural permeia vários momentos, vários artigos da lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E eu queria lembrar que as unidades de conservação não surgem do nada a partir da lei chamada Lei do SNUC, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Obviamente, ela tem uma história de áreas protegidas anterior, e eu vou passar por isso mais tarde, mas o fundamental é que ela está ancorada na Constituição e a Lei do SNUC explicitamente regulamenta alguns itens da Constituição. E eu gosto também de lembrar que a Constituição diz que a defesa desse meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dever do poder público, mas também da coletividade. Portanto, não cabe a nós esperarmos que os governos façam tudo sozinhos e que a gente apenas cobre e atire pedras. é importante aqui a gente ir um pouco além das unidades de conservação, queria até lembrar de um item que eu não mencionei, embora as unidades de conservação, através da Lei do SNUC, regulamentem esse artigo e alguns incisos, alguns itens específicos desse artigo da Constituição brasileira, em nenhum lugar se diz que são só as unidades de conservação. Então, existem outros espaços territoriais especialmente protegidos que atendem também ao previsto na Constituição. E aí a gente tem uma terminologia que está entrando recentemente no cenário internacional que traz mais confusão para nós ainda. A Convenção sobre a Diversidade Biológica define seus planos estratégicos. O plano de 2011 a 2020, que foi aprovado em 2010, tem uma importância particular porque ele foi uma daquelas decisões, daqueles planos que pegou, pelo menos em áreas protegidas. E aí há um esforço significativo do mundo de tentar alcançar essas metas e eu vou discutir isso com mais detalhes. Mas a meta Aichi 11, eu vou apresentar duas versões dela em espanhol e em inglês, ela não define só unidade de conservação, mas também os outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, que alguns dizem outros mecanismos efetivos de conservação baseados em área, numa tradução mais literal do inglês que eu não aprecio tanto. Importante lembrar que a Convenção obriga os países a fazerem isso, ela acorda metas e ela define o que ela pode receber como relato dos países no sentido de cumprimento dessas metas. e aí essas OMEX ou o que a UCN tem começado a chamar de áreas conservadas, que para nós no Brasil se confunde com a terminologia brasileira de áreas protegidas, que não são unidades de conservação, elas justamente fazem parte desses objetivos e tem agora a partir de 2018, oito anos depois da definição do plano estratégico, as regras para definir o que são ou não são esses OMEX ou áreas conservadas. Essa é a decisão e aqui tem a definição e eu vou direto ao que caracteriza a definição do que pode ser relatado pelos países como alcance da meta em áreas conservadas ou outros mecanismos espaciais eficazes de conservação. Primeiro, elas não são áreas protegidas no sentido internacional, elas não são unidades de conservação, isso quer dizer que ou elas não têm esse objetivo explícito de conservação ou por algum motivo elas não entraram no sistema, como por exemplo o fato de um privado que protege a sua área mas não quer transformá-la numa RPPM, uma área comunitária gerida também com o objetivo de conservação mas que não é reconhecida pela legislação como uma unidade de conservação ou uma área protegida nas estrelas do censo. Mas ainda assim elas têm que ser definidas espacialmente, elas têm que ter a gestão uma gestão relativamente específica como é a das unidades de conservação, alguém que preste contas, que possa falar por elas e elas têm que comprovar resultados de conservação, afinal são outros mecanismos eficazes de conservação, então para isso se supõe um monitoramento. E no caso do Brasil a gente pode pensar uma série delas que poderiam ser consideradas, eu tenho um pouco mais de dificuldade com as reservas legais, mas várias dessas outras poderiam ser, inclusive algumas áreas urbanas que tenham importância para a biodiversidade e que demonstrem resultar em uma conservação. Mas as terras indígenas não há dúvida nenhuma, várias outros territórios tradicionais, muitas áreas militares são muito importantes, as grandes áreas, as grandes unidades de conservação, os grandes mosaicos de áreas marinhas que a gente conseguiu criar em 2018 tinham essa relação com os militares e o decreto que criou os mosaicos atribuiu uma gestão compartilhada ao UCM-Bio e à Marinha do Brasil, mas há uma série de outras áreas militares e às vezes até mais no centro-sul do país em áreas mais digamos atropizadas que guardam um valor de conservação da natureza importante e vários outros. Aí uma referência de bibliografia, obviamente espero que vocês anotem e lembrem, eu vou disponibilizar a apresentação depois do PDF. Territórios tradicionais, portanto, é um outro tipo de área protegida. no Brasil a gente já chamava assim, tem o Plano Nacional de Áreas Protegidas, que reconhece terras indígenas, territórios quilombolas. Os tipos de governança da UCM assumem também áreas protegidas ou unidades de conservação geridas ou governadas por governos, por privados e por comunidades. então, de alguma forma, os territórios tradicionais podiam entrar e agora mais ainda com a definição das áreas conservadas e a terminologia inclusive internacional para esses territórios tradicionais acho que influenciou esse termo de áreas conservadas. Então, são áreas de comunidades onde as comunidades têm uma relação íntima com esse território. aí eu tenho um exemplo de uma que é reconhecida como unidade de conservação. Mas existem outras. Só lembrar que existe aí na legislação uma definição às vezes polêmica, às vezes questionada. Há também o esforço atual de cancelar uma série dessas definições, mas isso está ancorado na Constituição. Existe a previsão de proteção da diversidade cultural também na Constituição e de forma explícita dos indígenas e dos quilombolas. Internacionalmente a gente correlaciona isso com os icas ou como em espanhol e línguas latinas tem sido chamado de ticas que são essas áreas que estão aí. Eu fiz questão de deixar a cópia da página web para ter inclusive o link disponível. e no Brasil eu coordenei um relatório publicado há poucos meses atrás um relatório bastante extenso e com resumo executivo depois uma versão intermediária em inglês. Essa versão do executivo e o relatório completo são volumes separados que um pouco tentam entender o que são o que corresponde aos ticas no Brasil. E aqui a definição em português que a gente usou é de territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais e locais. E aí os números levantados por esse relatório bastante significativos em algumas áreas e a gente vê que existe uma série de outras comunidades e aí vai os retireiros geraizeiras os pescadores artesanais etc. Não são reconhecidos de forma explícita se não estiverem em reservas extrativistas ou em acertamentos diferenciados. Nesse caso a estimativa dos dados federais são de talvez 6 milhões de pessoas o que significa que talvez 5 milhões seriam desses grupos sociais culturalmente diferenciados e não estão suficientemente reconhecidos. É importante mencionar que esse relatório não faz um mapeamento ele faz uma avaliação do contexto legal e da implementação das políticas públicas mas que há duas outras iniciativas uma do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais com o Ministério Público Federal de fazer um cadastro de territórios tradicionais e recentemente o apoio de uma ferramenta liderada pelo ISPN e PAN e Rede Cerrado para facilitar uma autodelimitação e iniciar um processo de construção de um território reconhecido. do ponto de vista internacional portanto os ticas não são uma categoria como os OMEC ou as áreas conservadas formalmente definidas mas um tica pode ser uma OMEC ou um OMEC uma área conservada e ele tem essa característica da autodeterminação auto-identificação e portanto do alto da solicitação da própria comunidade para o cadastro e isso não significa uma nova categoria legal as comunidades às vezes questionam é uma possibilidade de um registro internacional para facilitar o entendimento internacional do que se trata e a partir disso buscar os caminhos de ser melhor reconhecido. no caso existe um chamado consórcio tica que é uma conjugação de representantes de comunidades especialistas que define que essa área é uma área com uma estreita conexão entre a comunidade e o seu território que existe uma gestão uma governança e que os resultados são positivos em termos de conservação da natureza e bem-estar dessa comunidade o nosso relatório chamou a atenção para inúmeros casos de conflitos onde essa gestão ou essa governança não é completa portanto os resultados não podem ser assegurados por parte da comunidade eu fiz questão de colocar aqui uma tentativa de definição minha do que são parques urbanos diferenciadamente de praças os parques urbanos normalmente são áreas maiores ou que exigem uma gestão específica e nesse sentido eles podem se também se aproximar do interesse de OMECs ou áreas conservadas se tiverem uma importância para a biodiversidade eles normalmente compõem um sistema que não é o sistema de idade de conservação mas que é um sistema de áreas verdes áreas naturais áreas protegidas ou unidades de conservação e áreas verdes que é bem a característica da gestão municipal mas que muitas vezes pode ter uma função importante para a biodiversidade não é somente o caso de parques nacionais ou unidades de conservação no tecido urbano mas é também o fato de que áreas que não são reconhecidas como unidades de conservação podem ter um valor para a conservação da biodiversidade portanto ser reconhecida como uma área conservada bom aqui é onde eu vou passar mais rapidamente primeiro ter atenção sobre o que é a meta AIS-11 e aí em seguida passar por um cenário global latino-americano e brasileiro então eu fiz questão de usar aqui o texto oficial em espanhol mas com a clareza de que ele tem um erro fundamental e eu vou apresentar em seguida mas o plano estratégico de biodiversidade global 2011-2020 que portanto está se concluindo ele tem na sua meta AIS-11 a mais importante para nós para esse tema de áreas protegidas uma meta quantitativa e aí muitas vezes se para nisso isso é um equívoco completo até o acompanhamento monitoramento internacional acompanha os outros critérios como por exemplo de representação ecológica conectividade gestão eficaz ou efetiva e uma gestão equitativa mas de forma fragmentada na verdade a meta fala em um conjunto de critérios e sem o conjunto ser atendido a meta não é atendida e eu queria chamar atenção que em inglês fica muito mais claro que não são unidades de conservação de um lado e áreas conservadas ou OMEX de outro mas é um sistema de áreas protegidas e áreas conservadas um sistema de unidades de conservação e áreas conservadas como está claríssimo na meta na sua redação em inglês então o que normalmente faz monitoramento das áreas protegidas de nível internacional é o centro de monitoramento global da conservação que é vinculado ao PNUMA ou ao ONU Ambiente o Programa da Nações Unidas para o Ambiente agora é chamado ONU Ambiente porque tem uma autonomia relativa e ele tem uma associação com a UICN com a Comissão Mundial de Áreas Protegidas e como vocês podem ver aí os valores de áreas protegidas terrestres estão próximos da meta mas aqui é só cobertura como eles chamam e não aquele conjunto de critérios na parte marinha também cresceu muito e eu vou passar rapidamente por esses pontos segundo aqueles critérios então esse é o mapa mundial de áreas protegidas com algumas concentrações bastante fortes e aí a gente tem aí um trecho da Europa de leste Amazônia e algumas áreas marinhas se destacando um crescimento fenomenal recente das áreas marinhas inclusive dentro particularmente dentro das áreas de jurisdição nacional posterando aí as zonas econômicas exclusivas não só o mar territorial e muito menos nas águas internacionais por falta ainda de acordos internacionais a respeito como vocês podem ver o Brasil não está tão mal se a gente atribui só esse item de cobertura ele teria atingido a parte terrestre e em grande parte a parte marinha costeira também com esses mais de 10% entretanto como eu dizia são vários critérios e o acompanhamento internacional ele vai um por um e esse de ir por um por um de forma separada complica um pouco mas é melhor do que pegar só a porcentagem da chamada cobertura então um dos itens é a representação ecológica a Amazônia está bastante melhor situada em pequenos trechos aí do Cerrado Mata Atlântica e Pantanal mas de um modo geral quase metade um terço do Brasil ainda pouco protegido e nós sabemos a diferença de proteção do que nós chamamos de biomas aqui normalmente se usam as ecoregiões e não os nossos biomas isso para as ecoregiões marinhas onde a grande ausência de conservação no caso da costa brasileira seria no sul com menor representação e também do ponto de vista de alto mar houve uma evolução muito grande recente mas ainda não atingiria as metas internacionais do ponto de vista da representação ecológica há uma interpretação também de áreas especiais de importância isso está no texto da meta ICH11 e a gente pode ver aí que o Brasil está atrás do que muitos outros países curiosamente em termos de definir o que a gente chama de áreas chave para a biodiversidade as key biodiversity areas então não é que não tenha só suficiente cobertura de proteção é que existem poucos QBAs definidos ainda no Brasil relativamente ao seu nível de biodiversidade em termos de efetividade de gestão ou eficácia de gestão ou efetividade de maneiro a gente tem na verdade uma distorção aí que o que se consegue medir é o fato de se os países aplicam a ferramenta e não se a qualidade do resultado é que as áreas são geridas de forma eficaz ou os sistemas são geridos de forma eficaz então com a aplicação dos sistemas o Brasil não fica tão mal embora a gente saiba que isso ocorre muito mais na esfera federal intermediariamente nos estados muito pouco nos municípios e áreas privadas e até nas outras áreas conservadas em termos de conectividade também existem sistemas internacionais mas só para a área terrestre e aí nesse caso por país o Brasil destaca novamente por causa da Amazônia então a Amazônia acaba elevando sempre as nossas médias sabendo que a outra metade do país é sempre muito mais baixa em termos de cobertura de conectividade etc a integração na paisagem ela não tem uma medição clara não tem um indicador e aí uma avaliação qualitativa grosseira acaba ficando aí apenas ilustrativamente no sentido de mostrar se as áreas estão em meio ainda menos degradado ou não e claramente de novo o Brasil metade do país é bastante degradado e a outra metade bastante conservada comparativamente se a gestão é equitativa novamente a gente não tem um indicador geral a gente tem metodologias que são aplicadas para casos específicos mas a gente começa por entender que os tipos de gestão os tipos de governança definidos pela UCN são bastante diferenciados eu agora tenho trabalhado um pouco em áreas protegidas locais áreas protegidas e conservadas locais a serviço da UCN uma parceria com a cooperação alemã a gente está até tentando montar um grupo de trabalho sobre o tema na América Latina talvez global e fica claro que por exemplo as unidades de conservação locais elas são muito pouco representadas nos cadastros no caso cadastro brasileiro assim como as RPPNs e portanto no cadastro global de qualquer forma a gente vê que o que existe de dado mundial o melhor dado possível há uma distribuição ainda muito concentrada em governos e em governos nacionais e lembrar que o objetivo não é só a natureza mas é atender o desenvolvimento humano de qualidade na América Latina a gente tem níveis normalmente melhores e esses níveis melhores vocês podem ver aí eu peguei um relatório recente mostrando um crescimento concentrado das áreas terrestres há poucas décadas e das áreas marinhas praticamente na última década só e esse das áreas terrestres teve uma influência muito grande da Amazônia do que o Brasil fez no caso das áreas marinhas o Brasil seguiu um exemplo do Chile e também foram significativos casos do México e outros essa é a cobertura de novo a gente vê concentração na Amazônia uma perspectiva que eu não tinha muito clara na Patagônia chilena e alguns trechos marinhos e a gente tem pelas cores uma diferenciação também de época onde as áreas marinhas ficar claramente demonstrado que exceto algumas aí Galápagos e o Caribe o resto tudo é bastante recente nesse azul mais escuro do ponto de vista da proteção internacional novamente o Brasil ele tem vários casos e acho que em termos de reserva da biosfera a gente tem um avanço significativo e até teve nessa época que eu estive no governo federal entre 2015 e 2018 um crescimento também de áreas Ramsar uma perspectiva de sítios Ramsar regionais como os manguezais amazônicos mas todo isso patrimônio mundial eu acho que nós estamos muito atrás ou seja nós temos muito mais patrimônio mundial reconhecido na área cultural do que na área natural novamente aí a distribuição dos tipos de governança e aqui também as categorias mostrando inclusive o crescimento importante da categoria 6 que para nós corresponde a reserva extrativista reserva do governo sustentável florestas nacionais e aí novamente a visão de que não interessa a competição entre a categoria A, B ou C gestão por A ou por B interessaria a gestão do sistema a integração e a complementariedade do ponto de vista da representação aqui fica claríssimo de novo que a gente tem uma concentração de áreas mais protegidas na Amazônia e alguns trechos mais próximos do litoral e muito menos em outras áreas e aí aqui destaca muito o caso da Caatinga muito menos protegida do que as demais né os campos sulinos no Brasil e o Pantanal também no Brasil são relativamente menos protegidos também mas aí comparativamente a Caatinga mais compensado pelos países vizinhos esse é o relatório que eu usei foi preparado para o congresso que eu coordenei que foi o congresso latino-americano em Lima ano passado e essa é uma imagem aí do encerramento do trabalho espetacular dos homens também das mulheres dos indígenas vários grupos governos locais grupos de surfistas defendendo reservas de surf e trilhas defendendo as trilhas de algum curso etc só para mencionar que nós já temos aí os três produtos a declaração de Lima o relatório do congresso e o relatório técnico disponíveis e que alguns deles ainda vão ser aprimorados mas na sua versão pelo menos o relatório do congresso o relatório geral do congresso que eu sou responsável ele já está pronto mas vai ser ainda melhorado revisado e a declaração de Lima com alguns impactos importantes acho que o que teve de característica e eu vou voltar nisso é de diferentes grupos sociais atuando para a eficácia das áreas protegidas e sobretudo para sistemas de áreas protegidas e conservadas e uma menção e aí foi muito importante a participação da vice-ministra de meio ambiente da Costa Rica mas também de dirigentes da Colômbia do próprio Peru e outros que puxaram o México que puxaram a meta de conservação para 30% que é o que tem se defendido aí para a próxima década como é que está o Brasil e aí quando a gente faz análise essa é uma análise minha que eu vou apresentar de forma a usar os outros critérios acho que a gente fica muito pior na ficha então essa é uma tabela que eu construí aí para relatório da sociedade civil sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e eu fiz uma escala aí do não alcançada e muito longe até alcançada com alguma forma e uma escala que permite a gente perceber que a coloração da tabela que eu mostrei mostra que a gente está muito longe de alcançar e o verde normalmente aparece só na Amazônia então por bioma que é bastante insuficiente no meu entender para a questão da representação ecológica mas que é uma repartição brasileira que a gente consegue mais dados e é uma primeira aproximação da diversidade ecológica portanto da representação e também a última coluna da direita é o Brasil como um todo então em termos de cobertura a gente pode ver que a Amazônia alcança relativamente e o Pampa é o que fica mais atrás aí de novo custando só o Brasil e na média então a gente tem aí digamos uma posição brasileira que alcança mas que é desigual internamente do ponto de vista da representação ecológica a Amazônia alcança com dificuldades tem várias ecoregiões da Amazônia eu fiz um estudo da Pan-Amazônia sobre o nível de proteção das ecoregiões terrestres de água doce há poucos anos atrás mas a gente vê que os demais e aqui não é só o Pampa mas também a Caatinga se destacam e em seguida o Pantanal com menor proteção que são os biomas que tem menos unidades de conservação e também outras áreas conservadas se a gente pensar em conectividade a gente tem aí justamente essa mesma característica mas em alguns casos a gente alivia um pouco a situação em relação a meta muito negativa o esforço de coletividade é significativo então como resultado no meu entender a Amazônia não alcança a meta mas está próxima combinando todos os critérios e as que estão mais longe de alcançar são justamente Pantanal Pampa e a Caatinga ou Caatinga Pampa e Pantanal ficando aí de forma intermediária o Cerrado e a Mata Atlântica resultando numa atribuição média para o Brasil então comparativamente aquilo que foi apresentado antes no nível mundial e até no latino-americano e sobretudo mundial a gente vê que uma análise mais criteriosa mais aprofundada e específica nossa quando a gente usa os critérios de forma combinada a gente tem deficiências muito graves quando a gente vê a cobertura e quando compara com outros países a gente está relativamente bem por que que isso é importante? nós estamos aí numa crise que muitos falam uma crise múltipla de clima mas no nosso caso aqui interessa a gente vê a crise de conservação da natureza chamada crise de biodiversidade e as relações dela com essas outras crises como por exemplo a climática e por que que a gente precisa de novas coisas? tem esse relatório recente que saiu no ano passado do painel mundial de ciência e políticas públicas sobre biodiversidade e ecossistemas mostrando aí que a gente tem grande parte dos tipos de ecossistemas bastante degradado a gente tem um milhão de espécies com risco de extinção a gente tem também uma degradação relativa a nossa capacidade produtiva influenciando aí a água e os solos e a pesca que a gente usa para produzir alimentos e o risco grande também da gente ter não só o colapso das pescas mas ameaça as cidades costeiras pelas mudanças climáticas e novamente a perspectiva de que a gente tem cada vez mais conservar biodiversidade relacionando a esses outros objetivos e métodos inclusive globais como das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável e aí que vem essa demanda ou seja já tem alguns anos que a ciência vem demandando uma proteção mais forte e mais ampla e aí chegou-se a falar em 50% e vários ainda defendem mas o mais consistente é a proporção de 30% incluindo as unidades de conservação e as áreas conservadas aí de novo é tão importante a gente ter agora mais claro esse conceito de áreas conservadas porque se no passado a gente digamos chegou tarde com a definição só em 2018 uma meta que era para 2020 para 2030 provavelmente a gente vai ter o aproveitamento dessa definição dessa década para próxima e isso tem que ser entendido não como uma dispersão mas com o esforço de trazer outros atores sociais outros agentes para a conservação e para melhorar a qualidade de conservação do que eles fazem esse é o artigo que eu acho mais importante para ser estudado nessa perspectiva do que a gente deve defender para a próxima década aí eu vou fazer uma reflexão mais conceitual da evolução das áreas protegidas para chegar onde nós estamos hoje a gente costuma falar que o mundo das áreas protegidas no nosso caso das unidades de conservação começa em Yellowstone alguns discutem que o SEMIT teve algumas coisas antes mas na verdade esse é o paradigma dos parques nacionais antes dos parques nacionais a gente tinha uma situação de existência de áreas protegidas mas sem um padrão internacional e pelo menos esses três tipos são reconhecidos cada vez mais quanto mais a gente estuda a história da conservação mais se identifica que tinha importância em maior número os sítios sagrados áreas de restrição de caça para permitir a caça da elite com mais facilidade e áreas de proteção de recursos como nós temos em alguns casos no Brasil Rio de Janeiro São Paulo com proteções antes da criação de padrão de parques nacionais e aí o exemplo dos nossos indígenas mas obviamente os sítios sagrados eles têm também relação até com as religiões mais modernas e a gente tem um trabalho fenomenal pela Erika Fernandes Pinto sobre os sítios sagrados do Brasil usando vários tipos e vários exemplos o paradigma dos parques nacionais ele foi muitíssimo importante foi por causa dele que nós temos hoje esse conceito global então ele foi centrado em alguns aspectos conservação da natureza e o turismo mas ele permitiu essa padronização essa internacionalização foi talvez pela importância do país Estados Unidos onde ele nasceu mas também pelo fato de que ele trazia características que outras nações outros países adotaram e depois foi adotado também pelas Nações Unidas depois a própria UICN sendo um bastão importante encarregar esses padrões e a melhoria dos guias ele tem muitos problemas normalmente se vê aí a questão do desrespeito às comunidades tradicionais porque ele de certa forma foi feito com uma visão de nostalgia de quem estava se urbanizando querendo proteger um ambiente fora sem prestar atenção quem é que estava nesse ambiente fora das cidades mas também e aí é um aspecto que nem sempre é lembrado porque ele era uma afirmação da nacionalidade em construção das novas Europas essas novas Europas que estavam em guerra em processo de conquista não é à toa que ele teve uma corrida inicial muito forte em áreas das chamadas novas Europas como Austrália o Sul da África do Sul e a própria América Latina então esse paradigma foi fundamental mas ele tem problemas e ele sempre trouxe benefícios que a gente continua considerando positivos mesmo sem uso direto a gente tem por exemplo nesse caso aí o benefício da melhoria da reprodução dos estoques pesqueiros fora do Parque Nacional pela existência da Unidade de Conservação em 2003 no Congresso Mundial de Parques em Durban na África do Sul houve aí algumas apresentações inclusive previamente na preparação do Congresso demonstrando que a gente já estava com o novo paradigma e esse é o nome que passou a ser usado o novo paradigma e ele tem características de que as áreas protegidas da Unidade de Conservação não são só geridas por governos nacionais não são só com objetivos de conservação e turismo mas tem vários outros tipos de uso como por exemplo no caso nosso das reservas extrativistas que teve acolhida no Congresso Mundial de Parque de Caracas em 92 e a forma de gerir também uma perspectiva mais voltada para a integração e desenvolvimento entendendo mais os processos ecológicos com múltiplos atores sociais e assim por diante então para nós a reserva extrativista é um símbolo que mostra esse novo paradigma e é reconhecida foi reconhecida pela lei de Sluke embora existia antes como uma unidade de conservação então novamente aí tem uma tabela que eu apresento a partir desse autor o Adrian Phillips que procura comparar em mais detalhe mas em minhas gerais eu já apresentei e eu não vou passar no detalhe de cada um pelo tempo eu entendo que nós talvez precisamos rever qual é o paradigma atual eu entendo que hoje na prática a gente tem muito mais acordos parcerias complementaridades e diferentes tipos de arranjos entre os atores sociais e que isso precisa ser reconhecido porque ele existe de fato mas porque ele é possivelmente benéfico para uma gestão que nós precisamos e isso é o que eu estou chamando da conservação colaborativa que talvez possa significar um novo paradigma ou um aprofundamento do um novíssimo paradigma ou um aprofundamento do novo paradigma definido pelo Philips o que é a conservação colaborativa então a gente começa justamente dessa questão do não não pode não pode não pode e não diz muito o que pode e aí as áreas protegidas às vezes se tornam inimigas da sociedade como é que a gente vai reconhecer que aquela área me pertence se tudo que eu trago de referências culturais de interesses chego lá e tem algum tecnocrata que me diz não pode não pode não pode então a conservação colaborativa eu estou ainda estudando meu pós-doutorado exatamente para definir isso de forma colaborativa reconhecer que já existe inúmeros atores sociais que contribuem para a eficácia das áreas protegidas inclusive no caso mais clássico dos parques nacionais então um parque ingerido no nosso caso pelo ICNVIL tem uma quantidade de parcerias incrível e sem elas a gente não consegue eles e acreditar que uma instituição sozinha pública ou privada ou comunitária e ainda mais a mais poderosa delas no Brasil o ICNVIL uma instituição pública que é bastante frágil mas é mais forte do que muitas depende às vezes da comunidade local depende de uma parceria comercial por exemplo com a possessão de serviços para apoio à visitação depende da parceria com instituições de pesquisa e assim por diante então isso esse reconhecimento ele vai para um lado além disso é a busca de que uma vez percebido que as áreas protegidas elas às vezes tem o risco de se afastar da sociedade e que a sociedade vários grupos colaboram com a sua eficácia então é buscar uma gestão mais aberta mais participativa mais inclusiva e que viabilize inclusive um engajamento de uma parcela importante da sociedade para que a gente possa superar a deficiência que nós temos de apoio social por consequência de orçamento de pessoal etc a questão da equidade para mim é fundamental eu queria lembrar que ela está baseada em três pilares principais reconhecimento de direitos e esse reconhecimento de direitos não é só de comunidades tradicionais o direito por exemplo da população nas periferias das cidades de ter o acesso ao verde para a saúde para o lazer para o conhecimento e para atividades religiosas etc os procedimentos que envolvam a participação dos diferentes grupos da sociedade a distribuição dos benefícios a gente conhece muito a realidade que a unidade de conservação ela impõe às vezes um custo também traz muitos benefícios mas ela impõe um custo local então ela acaba gerando um benefício para quem está longe mas o custo é mais concentrado localmente custo de oportunidade por exemplo e as condições o quarto elemento é as condições para que isso possa ocorrer nessa tendência do que eu chamo de conservação colaborativa vou passar rapidamente alguns exemplos tentando mostrar que as áreas protegidas não são só para proteger espécies só para proteger a vegetariedade mas que isso se relaciona com vários interesses sociais e que nesse processo existe vários grupos instituições grupos sociais que têm interesse então rapidamente a gente pode passar aí o caso do pescador e referir por exemplo que parcerias são diferentes tipos de arranjos e eu dou o exemplo aí do ICMBio no ano de 2017 com assinatura de uma quantidade muito significativa de parcerias sem contar um conjunto muito grande de parcerias não formais e se a gente pensar também nos conselheiros só no caso do ICMBio são mais de 8 mil conselheiros de unidade de observação e as famílias extrativistas são mais de 60 mil então isso também são parceiros das unidades de conservação sem contar os pesquisadores voluntários etc por isso que eu defendo a gente precisa reconhecer a gente precisa fortalecer os conceitos e a gente precisa formalizar as parcerias monitorar os resultados não é abrandar não é diminuir o interesse de conservação mas é aceitar é tornar mais inclusiva a gestão e aí a gente tem o caso por exemplo de conselhos então formas de participação o interesse da sociedade nas religiões eu abri esse debate eu fui presidente do ICMBio para 10 religiões apareceram 35 querendo dialogar com a gente a questão das pesquisas que é fundamental para a gente saber como gerir mas também para o benefício da sociedade os brigadistas que são uma forma nesses anos de incêndios por todo lado nada substitui o brigadista seja aquele brigadista contratado pelo órgão das áreas protegidas seja aquele voluntário aqui mesmo onde eu moro em Etibaia a gente tem uma brigada voluntária que é fenomenal mas as brigadas voluntárias mais fortes que eu conheço estão lá na Chapada Diamantina na Bahia e às vezes pois eu estava dizendo comunitárias voluntárias a questão da saúde as áreas protegidas com benefícios para a saúde e isso existem várias eu fiz uma pesquisa biográfica bastante significativa embora eu não seja um especialista em saúde justamente para comprovar que existem várias frentes algumas mais claras por exemplo a redução do estresse e o benefício que isso tem para a saúde relações psicológicas mas aqui onde eu moro nós fizemos esse esforço de diálogo e nós descobrimos que tem um médico num hospital hospital novo que leva doentes de câncer para a natureza e vê resultados positivos no ânimo e na recuperação desses doentes existe aí já se constituindo há alguns anos uma política internacional de integração desses dois setores e a gente pode pensar a questão da saúde de forma mais ampla e aí a diminuição dos impactos dos desastres que às vezes são chamados naturais como as enchentes por exemplo reduzindo mortes então se a gente com a conservação da natureza protegendo melhor ocupando melhor as bacias hidrográficas e as áreas das cidades diminuir as enchentes a gente está salvando vidas o filtro do ar não é só a qualidade da água mas a qualidade do ar já existe essa cooperação entre as organizações internacionais de saúde e universidade mostrando esses múltiplos componentes inclusive a possibilidade do que sempre é falado da descoberta de medicamentos mas também elementos para cosméticos para design e assim por diante esse é o por alguns já conhecido banho de floresta que tem uma metodologia japonesa que tem o terminologia tem sido trazida sem tanto cuidado sem tanto critério e existe alguns grupos eu mesmo estou ajudando a formar um grupo de saúde e natureza e um ramo desse grupo procura definir pesquisas da área de saúde e padrões para entender o que é o que deve ser banho de floresta esse é o tipo de projeto que vai à busca desse tipo de definição seria uma excelente possibilidade de atividades de aproximação da sociedade com as unidades de conservação municipais e as reservas privadas aquelas que estão mais próximas que tem mais interação com o tecido urbano esse é o artigo que eu escrevi de divulgação e do lado o link a possibilidade do acesso do documento de estudo onde eu coleto a bibliografia a relação por exemplo com a concessão de serviços isso é fundamental porque a gente pode acreditar ou não que o melhor caminho é uma gestão puramente pública ou que o privado pode ter uma gestão melhor etc mas independente disso o que nós precisamos é que as unidades de conservação funcionem para o bem da sociedade inclusive por interesse próprio porque a sociedade reconheça e apoia mais as unidades de conservação então o parque nacional ele é feito para ser visitado ele precisa ter condições adequadas mas ele não pode ficar procurando uma condição ideal só do órgão público a vida inteira por décadas como existem tantos casos e nunca se abrir de forma suficiente para a sociedade a possibilidade de parceria com as comunidades lembrar que não são só nas reservas extrativistas mas nos parques nacionais no entorno de parques nacionais com turismo de base comunitária algumas é crescente o número de artigos científicos que falam de forma mais adequada das áreas protegidas nas últimas décadas a gente teve bastante ciência literatura científica desenvolvida que tocava as áreas protegidas mas não encarava a gestão não entendia as áreas protegidas como entes administrativos gerenciais organizacionais e isso tem melhorado recentemente fui uma banca de doutorado sobre a gestão de instituições que gerem áreas protegidas e uma comprovação do aumento dessas pesquisas esse é um artigo que mostra o benefício para a sociedade para as crianças para o crescimento para a qualidade de vida para a saúde pela proximidade das áreas protegidas principalmente com os benefícios econômicos associados por exemplo o turismo e aí preferencialmente o turismo de base comunitária quando tem comunidades e também a possibilidade de conjugar isso com o uso sustentável de recursos naturais para essas comunidades o voluntariado se espalhando em diferentes campos eu mesmo sou um voluntário agora depois que quebrou o cara não consigo mais fazer o campo mas o voluntariado aí das grandes trilhas explodiu no país recentemente e mostra mais uma frente mas eu me lembro em 2015 por exemplo 2016 antes da concessão o Parque Nacional Chapados e Veadeiras a gente só conseguia gerir a visitação no feriado com os voluntários porque não tinha não era possível fazer só com os servidores e não usar isso era negar a possibilidade de visitação então esse voluntariado a gente reformulou o programa de voluntariado no CNBio agora ele está um pouco encostado mas ele criou algumas marcas especialmente o fato de que a gente começou o programa já em parceria nunca sozinho na instituição pública e eu diria hoje talvez a gente tenha que olhar de novo com mais atenção modelos da Europa de outros países inclusive dos Estados Unidos que esse voluntariado nas áreas protegidas ele é gerido por organizações da sociedade civil e não pelo órgão público claro, seguindo os padrões em acordo fazendo formalização de processos mas não o órgão público querendo fazer tudo sozinho e até chegar onde eu moro hoje nessa questão interessante que é a valorização apenas da paisagem ou seja, eu mudei para a cidade porque eu podia ver as montanhas com floresta com as rochas aparecendo e essa cidade se desenvolveu em relação com essa natureza e a história das áreas protegidas aqui é muito forte para a cidade então essa percepção da importância cultural da paisagem também é fundamental e abastecimento de água o caso de Brasília é importantíssimo e tantos outros para as mudanças climáticas a redução do desmatamento na Amazônia eu participei de um artigo aí há mais de 10 anos demonstrando que as áreas protegidas foram responsáveis por um terço da redução do desmatamento portanto um terço da redução de emissões da contribuição mais significativa que o mundo já teve em redução de emissões das áreas de efeito estúdio mas o fundamental talvez esteja na adaptação onde não basta a gente ter concentração das áreas protegidas na Amazônia nós precisamos dessas áreas nas bacias hidrográficas nas cidades perto de nós nós precisamos para a qualidade de vida que as áreas protegidas estejam distribuídas não só pela representação ecológica mas pelos interesses sociais também e eu acho que a gente precisa se fortalecer mais nas relações internacionais indo para as considerações finais depois de uma longa de uma longa exposição eu gostaria de destacar assim que nós temos problemas sérios todos nós que gerimos áreas protegidas dos três grupos principais comunidades privados e sobretudo do governo na esfera federal dos estados e dos municípios temos problemas e aí é principalmente pessoal e orçamento mas também algumas características do tipo da gestão e é por isso que eu defendo essa reflexão sobre a conservação colaborativa então a partir de uma coletânea de artigos internacionais a gente um colega e eu destacamos esse colega do Canadá destacamos alguns elementos que são fundamentais para a eficácia das áreas protegidas e é importante pensar que é na quantidade de gente dedicada e nos recursos o principal elemento e também no apoio da sociedade local uma governança local com participação e com distribuição de benefícios agora esse pessoal e esses recursos não pode mais ser entendido como só o recurso do ICMBio do IEF da Fundação Florestal ou seja do órgão público ele tem que ser entendido como esses recursos e esse pessoal das parcerias então eu não quero acabar com os concursos eu não quero diminuir a quantidade pessoal do ICMBio ou da Fundação Florestal eu quero ampliar mas eu quero que a gestão das unidades de conservação considere também os parceiros um elemento que eu trago no final porque eu acho que ele é o que eu chamei de gigante desconhecido ou esquecido que é a gestão por sistemas a gente pouco define o que é um sistema para nós o sistema ou é a lei a lei do SNUC a lei do SNUC ou é o conjunto de áreas protegidas que a gente chama do sistema que é o conjunto de áreas e a gente não tem um sistema funcional um sistema funcionando como tal onde as áreas sejam complementares onde a gestão do sistema trabalhe para haver interações positivas sinergias complementariedades etc eu publiquei um artigo até relativamente mal escrito numa experiência de capacitação para gestão de marco-conservação que eu desenvolvi pelo WWF junto com o IP para o ARPA para o Programa Área Estudida da Amazônia no seu início fizemos vinte e poucas experiências disso e esse é o ponto da minha reflexão eu queria lembrar por exemplo que elementos que são fundamentais para o funcionamento desses sistemas é o fato por exemplo das espécies migratórias necessitarem de uma rede de áreas protegidas a gente usa muito para as aves migratórias a gente podia pensar também nos grandes vagas migratórias dos rios da Amazônia 3, 4 entre 2 3, 4 mil quilômetros de migração a complementariedade então o caso de Fernando de Noronha você tem o Parque Nacional e uma APA em volta e eles tem que ser geridos de forma integrada mas de qualquer forma a gestão do sistema vai além desses elementos e é uma gestão que tem que buscar por exemplo essa interação na capacitação as funções complementares também com os diferentes tipos de governança privado comunitário governamental e entre os níveis como é a gente não tem um sistema o Ministério do Ambiente antes desse governo inclusive abdicou de uma função mais ativa de gerenciar de estimular o sistema então cada um vai por si seguindo a lei eu acho que nós precisaríamos um tipo de um SUS ecológico onde as unidades federais tem uma função as municipais tem outra é claro que às vezes eu tenho uma unidade federal de 20 hectares e às vezes o parque nacional está no meio da cidade como no caso da Tijuca e às vezes eu tenho uma reserva privada algumas que eram da Vale do Doce bastante grandes bastante significativas na época que a Vale era governamental etc então não pode ser muito rígido porque afinal todos têm o direito e o dever de conservar a natureza mas a gente precisaria desses sistemas funcionando e buscar mecanismos de financiamento que fossem para os sistemas e não só para uma unidade de conservação ou para outra então gerir como sistema buscando a lógica das redes ecológicas da complementariedade da capacitação integrada com planos diretores com metas por exemplo o México recentemente 2019 anunciou que parte da sua meta global a contribuição do México para a meta global de biodiversidade seria alcançada através das reservas privadas não é só reconhecer a reserva privada que o México faz bem mas é mobilizar é ter isso como meta em acordo com os privados é desenvolver planos nacionais que mobilizem os estados e municípios e não a esfera federal vai para o lado e cada município vai para onde quiser é trabalhar muito mais na adaptação das mudanças climáticas do que a gente tem feito até hoje reconhecer as comunidades tradicionais e buscar orçamento pessoal suficiente mas para isso a gente precisa de mais apoio da sociedade a gente precisa de unidades de conservação em outras áreas conservadas que funcionem e que respeitem e que tenham uma gestão mais inclusiva eu queria pedir desculpas da demora tão grande agradecer a oportunidade e obviamente me colocar à disposição agora e depois muito obrigado e aí e aí e aí